Pode ir? Pode Você quer calda de que? Pode escolher aí Eu gosto de calda de morango, você gosta? Eu adoro calda de morango Tem estrela aqui É Fete Tem criança Você quer ir para nós? Pode colocar Olha Visa ali embaixo Filipe para o débito Pode ser o débito Olha que engraçado Você sabe a senha Você sabe a senha Vem Qual a senha? A sua Vamos ver agora Apagou? Vai Muito bonito O mais legal que isso seja é assustador É assustador? Exato Eu vi ontem isso Uma live Não vai ver Não, né? Olha lá Ele põe o confete Muito legal Não tem nada a ver com ele Olha como ele vai te entregar agora Olha lá Momento de pandemia aí Olha que top Bonitinho Bonitinho Deu um tchauzinho Tchau 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 Tchau